O que é o programa MCTI Futuro e como é o estágio dele atualmente? O MCTI Futuro é uma demanda que as próprias associações da área de TIC pediu ao governo federal, o MCTI. O Brascom, a CEPO já apresentou uma demanda que vai ter uma falta no mercado de mais de 700 mil pessoas profissionais na área de TIC. Então, na competência do Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação, ele lançou um programa que busca atender as empresas a qualificar as pessoas no setor. Formando desde a parte inicial, que chama-se alfabetização digital, até o que a gente chama de cursos mais especializados, como residência em TIC. Em várias áreas, desde robótica, IA, cloud computing e várias outras que as empresas atendem, conseguem ter essa demanda por meio dos institutos de ciência e tecnologia espalhados pelo Brasil. Estão ligados à rede de TIC, à lei de TIC. Então, universidades, institutos federais, institutos de ciência e tecnologia privados que conseguem fornecer cursos específicos para as empresas, atendendo aos nichos de necessários para poder formar pessoas, seja ingressantes ou fazer upskilling e reskilling dos profissionais das próprias empresas. E quantas pessoas já foram capacitadas? Qual é o planejamento de vocês? Essa operacionalização é feita pela Softex, que é uma empresa, é uma entidade vinculada ao MCTI, que faz toda a operacionalização. Os institutos recebem as demandas vindas das empresas e aí a Softex, que faz o lançamento e operacionaliza com recursos do programa da lei de TIC. Então, esses cursos são feitos a contento dentro do processo que a gente tem, que a Softex conversa com a gente para poder fazer essa liberação desse recurso. O que o Brasil precisa fazer para ser um player de inteligência artificial global? Bom, vai ter que investir na infraestrutura, investir na formação de pessoas e investir em empresas que possam fornecer serviços e soluções para o país. E aí sim a gente vai ter um grande upgrade nessa questão. E é uma demanda muito grande, temos setores importantes para a gente atuar, cidades, na área de saúde também. Temos um maior sistema universal, único de saúde, com uma base de dados de diversos cidadãos. Então, isso possa facilitar e ter um mercado forte. Nós temos uma demanda forte, precisamos de ter empresas e estruturas, condições para poder movimentar e conseguir alcançar nossos objetivos. Mas falta muito, né? Falta, mas a gente está investindo. Eu acho que o Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação está buscando isso. Assim como os demais, os ministérios e a sociedade, falam empresas e também bancos que podem financiar esse tipo de investimento. E aí Obrigado.